Uma nova posição aqui de gravar Tá no meu pulso a câmera Tô gravando com a GoPro no meu punho Tô gravando com a GoPro Tô gravando com a GoPro Tô gravando com a GoPro É muito grande o autódromo Muito grande A pista é 2.400 e alguma coisa Eu não me lembro É 2.000 Puxa aí, bota aí na... Se vocês quiserem ver o site é www.roadalana.com Rift O que é isso? E aí 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 Oxa quem é É sargent Anotar microfone É Ele tava com câncer Tá ligado Ele teve câncer É velho É o Mihai Aquele cara que tá Com o microfone ali de preto É amigo da gente Ele tá do lado direito aqui Dá pra ver não O Mihai anda pra cara É É ele mesmo A volta dele mesmo Ele tá ali de preto falando Ele tá ali de preto falando Ele tá ali de preto falando Macarrão Valeu Mais um pedacinho pra vocês Olha 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 Vixe Maria menina Diga aí Macarrão Nós aqui de novo Nós aqui de novo no Road Elana Agora é uma categoria que se chama É É só Só KTM Das pequenininha Só a galera que tem de Acho que de 12 anos 11 anos A 14 15 anos Vão vim aí Vou filmar bem pouquinho Porque porra bicho Sem graça né velho Vocês vão ver a velocidade que eles passam aí Isso aqui no pitilemã Fica lotado velho Fica lotado mesmo Não tem espaço pra colocar nada Não tem espaço pra colocar nada Aqui fica um monte de cabana Porque o pitilemã São 24 horas né Então Quer dizer nem são 24 horas Começa na quinta-feira E termina no domingo velho O evento inteiro né A corrida Eles dizem que é só 12 horas De corrida inteira Repara né Mas é 24 horas de Le Mans não Olha Só KTM Primeiro pelotão Sinão pelotão Terceiro pelotão Você vê que tem um gap né É isso aí ó KTM Vou deixar a câmera ligada Pra vocês verem Marca o tempo aí agora Pra dar a volta Em dois mil e quatrocentos Qual o tamanho da pista Dois mil e quatrocentos Fits é? Três milhas Três milhas Três milhas de... Três milhas velho Não pô Duas milhas e pouquinho pô Não pô Duas milhas Acho que é duas milhas e quatrocentas pô Dá três milhas vai Três milhas Macarrão Macarrão disse que era três milhas Então bora Três milhas Puxa aí no roadalana.com Olha a resenha Esse bicho era dessa finura pra acertar nele no inferno Ele ficava de lado assim né Ficava de lado e ninguém acertava nele Já tinha pro paintball É pro paintball O senhor que é o prejuízo da porra né bicho Um alvo fácil Edinho é alvo fácil Olha o body Vou nem falar de carro né Vê o tempo velho Pra dar a volta na pista com três milhas Circuito de roadalana Eu quero saber qual aqui não é Cidade de Bresenton Fica uma hora de Marieta Aí ó É até rápido tá ligado ó Mas o barulho velho KTM é uma merda velho Passar até rapidinho É bom pra criança né velho Até pra quem tá aprendendo Até pra quem tá aprendendo Valeu galera Até o próximo vídeo É isso aí Vira o tempo da passagem Falou Que queda hein bicho Que queda velho Que queda velho Que queda velho Que queda velho Muita queda velho Tá bem ó Mas eu tô pegando televisão E segurou a moto Isso até Nossa E segurou Segura a embreagem Pra a moto não morrer Aí ó Pega pra lá Só pra lá Pega para a moto É o que ele foi Que o que ele foi Ó man Ó Ó Isso agora é a tomada de tempo, tomada de tempo para a corrida. É o número 4, tá ligado, né? É o número 4, tá ligado, né? Essa é a super história. É o número 5, tá ligado, né? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. É o número 5, tá ligado. É o número 5, tá ligado. É o número 5, tá ligado, né? É o número 5, tá ligado, né? É o número 5, tá ligado, né? Olha a empinada, tá, galera? É o número 5, tá ligado, né? Sassato, viu de Breno? Vem empinada, tá? Vou tentar pegar. Sassato, vê se você vê aí o... O número 5, tá ligado, né? É o número 5. É o número 5. É o número 5. Agora eu vou passar ali. A minha lente é pequena, pô. Repetindo, essa aqui é 600. A relação está errada dele. O moto chega e passou de giro. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Corre com você, Sassá. Corre com você. Corre com você. O que é isso? É as empinadinhas aqui, bicho 1.4 segundos ahead of DeVice 3 segundos ahead of JD Beach 11 segundos back The battle that we're watching right here The Superstock 600 podium There is Xavier Zayat He raced once I think I want to say And then he got a tryout With the N4 Suzuki team He was successful in earning a ride Olha ele aí, ó A empinadinha, pô Cadê as empinadinhas? Bora lá, a empinadinha Vai lá That was JC going A empinadinha, a empinadinha Bora, bora Viu aí, Sasa? E aí E aí E aí E aí E aí